O que é? Cheira e põe embora. Dá um cigarro aí. Dá uma dose de dinheiro que o homem fez não endurecer agora. A limbo? Não dá uma cinza não. Isso é coisa de dó. É para não endurecer a limbo? Não dá uma crença não. É. Deixa que não era... A senhora do mar dizer que ele sabia muita piada, que o galo está com ela e ele dizia que o galo está aí. Chamava ele, de levar a minha. Rapaz, eu tenho que ir para o bacana. Boa noite. Um... Você tá do... É, sim. Certo, porra. Então, pra... O lugar da rádio, pra o turismo, até um dia ser realizado, né? Mais um dia ser realizado. E aí, a gente tá na casa dele, né? É. É. É, pelo... 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 E até Jesus, esperando o carro pra voltar pra cidade...